O cara vai voar em você Peraí, peraí, peraí Já acendeu outro aqui também Então, vamos lá Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Vamos lá na cadeia Viva o Lula na cadeia Mais 200 anos na cadeia Aê, seu vagabundo Você vai ficar ainda muito tempo na cadeia Valeu Pronto Lula é na cadeia Aê, Lula é na cadeia Parabéns pra você Lula é na cadeia Lula é na cadeia Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns pra você Nessa data querida Lula é na cadeia Muitas felicidades Muitos anos Lula é na cadeia Muitos anos